Reviravolta na política de Sorocaba. José Crespo, que estava afastado, ganhou na justiça o direito de retornar ao cargo. E isso aconteceu nesta manhã, inclusive com o reencontro entre Crespo e Jaqueline Coutinho. A repórter Amanda Campos acompanhou Tudo Bem de Perto. É notícia banda pro ar. José Antônio Caldini Crespo, do DEM, entrou pela porta da frente do Paço Municipal para voltar a assumir o executivo. Lá dentro, no sexto andar, foi recebido por Jaqueline Coutinho, com direito a cumprimento e até abraço. Depois, os dois seguiram para o gabinete do prefeito. Logo após a conversa, Jaqueline voltou para a sala que ocupava quando era vice. Por meio da assessoria, ela disse que vai manter a agenda de compromissos. Ela está agora, ela tem compromisso externo e hoje quem vai falar da entrevista toda é o prefeito. Então o prefeito Crespo já reassumiu o cargo? Já. A justiça entendeu que a sessão que caçou o mandato do então prefeito no dia 24 de agosto teve irregularidades que contrariaram súmula do Supremo Tribunal Federal, uma decisão comemorada por ele nas redes sociais. Um dos primeiros compromissos de Crespo nesta sexta-feira foi receber o líder do governo na Câmara para uma reunião. Segundo Fernando Dini, a ordem é manter o tom conciliatório. Precisamos hoje de toda a Câmara Municipal, de todos os vereadores, precisamos de todas as pessoas imbuídas dos melhores propósitos para que a gente possa avançar cada vez mais e colocar aí Sorocaba onde a Sorocaba merece. Do lado de fora da prefeitura, o secretariado, formado há quase um mês e meio por Jaqueline, ainda não sabe qual será o futuro da equipe de governo. Eu sou um servidor de carreira, 30 anos de casa, então eu tenho um compromisso com a cidade e depende dele essa decisão. Porque a gente não trabalha para partido, a gente trabalha para a cidade, então independentemente de quem ocupar a cadeira no sexto andar, nós vamos continuar trabalhando e dando o nosso melhor. Vamos ver o que vai acontecer, mas é importante salientar que a gente vai cumprir a determinação judicial e que for melhor para Sorocaba é o que vai acontecer.